de 5 do teu lado. É muito gostoso você ter o gráfico de 5 do teu lado porque você identifica as zonas de pavio onde é da compra e da venda. Descemos vendidos, voltamos comprados, comprados no índice de novo, vendidos no dólar, muita pontuação aqui o dia todo. Muita pontuação o dia todo. Olha essa compra. Comprado no índice de novo e ali é a zona do vendedor, é onde o vendedor bate. É onde o vendedor bate. Comprado aqui na conta do servidor, na conta do coptrade, o coptrade ainda não está pronto, estiver pronto, a gente vai chamar a galera. É mais um produto, né? Já tem a sala e já tem o operacional stop curto alvo longo. Bora pra cima, vem pro game. Virada de chave. Vê o que o índice está aprontando aí. Vendido no dólar de novo. Comprado no índice, de novo. Gostoso. Na sala operacional stop curto alvo longo. Pagando. Tá pagando, tá pagando. 200 pontos, 5 pontos, toda hora, galera. Toda hora. Agora vai buscar o cara do 500. Vai buscar o cara do 500. Vamos ver. Vamos ver se ele vai mais. Tem alvo até lá no 600. Lá mandado de volta. Comprado. Meta batida. Quem bateu meta pula fora. Vem pro game.